Salve, salve, quebrada, suave, rapaziada. Eu vou trazer uma dica pra vocês hoje, rápida, e que vai dar muito valor pra moto de vocês, certo? Acho que essa dica aqui é na maioria das CG160. Fã, titã, start, tá ligado? O que é que é, rapaziada? É bem simples, ó. Isso aqui vai... Vamos que prolongar o chicote da sua moto, tá ligado? Esse suporte aqui, ó. Suporte principal do chicote. Que é esse aqui, ó. Que segura o chicote central aqui, ó. Entendeu, rapaziada? A gente vai tirar ele, porque... De acordo com umas dicas que eu vi aí do mecânico, ao longo do tempo, rapaziada, vocês mexem o guidão aqui, certo? Aí, ó. Vocês vão mexendo e vai roendo todos os cabos por dentro. Todos os fios, na verdade. E isso vai quebrando os fios que tem, tá ligado? Daí, por isso, é melhor tirar. Porque eu vi várias pessoas aí com CG160 que dá esse problema durante o tempo. Daí, eu vou tirar aqui e vou deixar sem e vou mostrar pra vocês. Daí, a gente vai tirar esses dois parafusos aqui, ó. A gente vai tirar esse. E vamos tirar esse aqui, ó, rapaziada. Esse aqui, ó. Certo? Esse aqui é do suporte. A gente vai ter que tirar também. Só que é pelo outro lado aqui, ó. Olha ali, rapaziada, ó. Aquele ali, ó. Certo? Esse aqui é o segundo chicote. E esses dois aqui, da lateral, só fica preso aqui no quatro. Entendeu? Então, meu irmão vai segurar aqui e eu vou mostrar pra vocês certinho. Depois que pode safrouxar aqui, ó. E mesmo tirar com a mão, tá ligado? Tirar os dois da ponta primeiro. Isso aqui é uma dica muito importante, mano. Porque um chicote desse aqui tá custando, em média, uns 600 reais. Daí, tu já... Logo pra frente, não precisa comprar chicote novo, entendeu? Ó. Tirou aqui, rapaziada, os dois parafusos. Certo? Deixei de lado. Ó, o que eu falei pra vocês, ó. Aqui ele tá solto da base. Agora tem que soltar aqui, ó. Que esse suporte também é pra gente chicote junto. Entendeu? Daí, esse aqui é o parafuso. Isso aqui atrás que eu mostrei pra vocês aí. Só vou tentar tirar na mão aqui. Ó, rapaziada. Tirei. Outra dica. Tirei com cuidado aqui, ó. Só dá uma abertura aqui. Tirei com cuidado, porque esse aqui é aço. E se tu ficar mexendo muito assim, esse aqui vai quebrar. Isso aí é dica de experiência mesmo, porque já tá ligado. Tirei com cuidado aqui. Não abre muito, tá ligado? Aí, ó. Aqui tá o suporte, rapaziada. Que nem eu falei, ó. Se tu ficar mexendo muito, o aço vai comer aqui, ó. E vai quebrar. Então, deixa como tá. E já é. Ó como ficou, rapaziada. Ó. Com o suporte aqui, ó. Ele fica comendo aqui, ó. De acordo que tu vira. De acordo que tu vira, vai roendo aqui, ó. Todo o fio, tá ligado? Daí, assim, ele não. Ele fica solto e não cai o chicote, porque o chicote tá preso aqui, ó. O chicote tá preso ali, rapaziada, ó. Ó. Lá no final, tá ligado? Então, ele não tem perigo de cair, certo? É isso aí, rapaziada. Videozinho top pra vocês. Uma dica super... Super valiosa. O vídeo vai ser rapidão mesmo. Mas é isso aí. Tirar um... Thumbs. Ó aí, rapaziada. Receba. Tamo junto, rapaziada. É isso aí. Esse é o vídeo. Depois aqui, rapaziada, ó. Estou esquecendo, viu? Depois é só prender aqui, ó. Isso aqui é junto, tá? Daí, só coloca o parafuso ali, ó. Daí, se quiser colocar esse parafuso, acho que não é necessidade. Certo? Vocês também, se você se incomodar com esse cabo aqui, ó. Vocês podem pegar a enforca-gato. E colocar aqui, ó. Entendeu? Preso aqui, ó. Só que eu não vejo necessidade. Certo? Tamo junto. Inscreve no canal. É mais uma dica pro... Pra vocês aí, rapidão. E é nóis. Ó, monta o pé, rapaziada. Ó, pra quem não viu. Eu abaixei os retrô, ó. Ficou chave, né? Aí. Você tá doido. Superzinha pra vocês aqui, ó. Que eu vou fazer no próximo vídeo. Os mandracão já sabe o que é no bagulho, certo? Tamo junto com a chorrada. Valeu, família. É nóis. Até o próximo vídeo. Inscreve no canal e tamo junto, caralho. Salve. Salve. Tchau. 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 Tchau.